Oi gente, WillFantastic aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez é um vídeo de Plants vs Zombies Battles for Negarview. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma gameplay pra vocês de milho, que eu consegui derrubar bastante. Lembrando que o milho está muito ruim, ele só consegue matar usando skills mesmo. E aí eu estou mostrando todas as minhas builds. É uma build muito boa, eu consigo suprir minhas necessidades. Embora o milho só consegue derrubar utilizando as skills dele, que no caso seria o milho voador e o grão rojão. Bom, vou deixar vocês com o vídeo, deixe seu like. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Vídeos todas as semanas. Valeu, falou e é nóis! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?